O Ministério das Relações Exteriores, a Fundação Alexandre de Gusmão e a Academia Brasileira de Letras lançam um concurso de redação Barão do Rio Branco 100 anos. A iniciativa faz parte das comemorações do primeiro centenário da morte do Barão do Rio Branco, que será em 10 de fevereiro de 2012. O concurso é voltado para estudantes do ensino médio e busca avaliar a capacidade de escrita e de conhecimento sobre a vida e a obra do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de novembro e a data limite para a entrega das redações é o dia 10 de março. Os 10 melhores textos vão ser premiados e os vencedores vão receber R$ 2 mil cada um. O edital do concurso está disponível nos sites do Itamaraty, da Fundação Alexandre de Gusmão e da Academia Brasileira de Letras.